Tá chegando a hora, tá chegando por aí o fenômeno do YouTube, da internet, o número 1 do Brasil, o Iverson Nunes. Então vamos lá. Todo mundo preparado por aí? Então tá certo. Vamos então só esperar agora até o Iverson Nunes. Tá chegando, tá chegando. Olha aí, Iverson Nunes, o fenômeno do Internet e do YouTube, E o garoto de olho para os minhas agudas. Tudo bem? Se eu falar e pra falar quando é de japonês, vocês devem se decidir aqui pra eu não sei mais como falar Vamos? Vamos lá 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 Vamos lá